Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Na minha região amanheceu chovendo, pessoal, aqui está bastante frio, com chuva, está um clima bem gostoso. Hoje eu vou fazer um macarrão cremoso com salsicha. Aproveitar esse clima de frio, nossa, esse macarrão é tão gostoso, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês o passo a passo do preparo desse macarrão. E também, pessoal, como está chovendo, deu uma diminuída, eu vou alimentar os animais, em seguida eu vou fazer um plantio de mandioca. Eu ganhei umas mudas de mandioca, vou aproveitar que a terra está bem molhadinha e vou plantar também mandioca. Vou levar vocês comigo, tá, pessoal? Você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like. Se gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva e ative o sininho. Assim você vai ficar por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Estamos sempre aí com novidades, então ative o sininho. Vamos lá, porque está chovendo e eu preciso alimentar os animais. Vamos lá, pessoal. Acabei de cuidar dos animais, peguei esses ovos, olha a quantidade e olha só, pessoal, como que está o clima aqui na minha região, com bastante chuva. Olha isso. Já cuidei dos cachorros, dos gatos, das galinhas, das cabras. Olha isso, pessoal. Que ventinho frio, tudo molhado. As plantas comemorando a chuva. Aqui está o galinheiro. Foi preciso telar todo o galinheiro a parte de cima, porque as galinhas estavam fugindo. Olha isso. Tem umas fujonas aqui, ó, que gosta de invadir a horta. Então, eu precisei telar a parte de cima, ó. Não mostrei para vocês, porque foi muito corrido e com chuva, né? Olha aí. Mas está todo telado a parte de cima. Depois eu vou comprar um arame para passar entre uma tela e outra. Coloquei uma fitinha só para segurar aí a tela, por enquanto. Então, está aqui, ó. Olha aí, pessoal. O pé de graviola todo molhadinho. Olha aí, chuviscando, ó. Olha a situação do meu pé de seriguela. As galinhas acabaram com o pé de seriguela, pessoal. Sempre tem uma fujona. Olha aí como que ficou. Já era para estar grande esse pé. Aí, por isso que eu tive que telar, porque elas ficam fugindo e acabando com as plantas aqui, ó. Do lado de fora. Aqui o pezinho de mamão. Todo molhadinho. Muita chuva no cantinho verde. Já está com frutos nosso pézinho de mamão. Olha que lindeza. Ó. Gracinha. Olha que linda essa flor. Para quem nunca viu, é a flor do mamão. Olha aí. E esse pézinho, ele é pequenininho, mas já está com frutos. Olha que lindeza esse mamãozinho. Olha aí. Mais um pezinho de mamão aqui do cantinho verde. E olha ali. Esse aqui ficou alto. Olha. Olha aí o céu todo nublado. Muita chuva aqui no cantinho verde. Ó, a borboleta. Coisa mais linda. Na chuva, menina. Olha aí. E as galinhas estão assim, ó. Todas quietinhas, por causa da chuva. Olha aí. Tem umas que estão aqui embaixo. Tá frio. Sempre tem uma que fica andando na chuva, né? Olha aí. Esse aqui é o meu pé de laranja lima. Essa laranja lima, pessoal, é uma delícia. Eu ganhei umas budas de mandioca. E elas estão todas brotando. Como está chovendo, eu já estou toda molhada, né? Que eu fui cuidar dos animais. Então, eu vou aproveitar e vou plantar essas mandiocas. Vou plantar elas aqui, ó, nesse canto. Estou mostrando para vocês, ó. Já fiz os buraquinhos. Eu vou estar plantando bem aqui no canto do muro, ó. Olha aí. Vou plantar aqui, ó. Aí depois eu vou fazer o almoço. Olha aí. Começar por aqui, ó. Começar nesse canto. Ó. Vou colocando aqui, ó. Colocando e dando uma distância e uma da outra. FALACIÓN FALACIÓN Quinto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esses ovos aqui eu peguei hoje Estou sempre fazendo ovos fritos, cozidos E mesmo assim ainda tem bastante ovos As nossas galinhas aqui do cantinho verde É somente para ovos, tá? Olha aí Quantidade de ovos caipira Fiquem ligadinhos, pessoal Logo vai ter receitas Feita com ovos das nossas galinhas Agora vamos lá Que eu vou dar início no almoço de hoje Música Música Vou mostrar para vocês Os ingredientes que eu vou usar Para fazer o macarrão cremoso com salsicha Aqui, pessoal, eu vou usar o macarrão parafuso Mas você pode usar o macarrão da sua preferência Aqui tem meio pacote, tá? Aqui tem a salsicha Que eu passei uma água quente Piquei, vocês viram aí no início do vídeo Amassei dois dentes de alho com sal E esse vermelhinho aqui, pessoal É um tempero misto que eu faço Eu faço uma misturinha com vários temperinhos E coloco colorau, tá? O tempero também é a gosto Aqui tem um tomate picado E uma cebola picada Vou usar também umas gotinhas de pimenta Porque eu gosto Para dar um saborzinho no molho Requeijão, tá? Aqui tem a metade de um requeijão Extrato de tomate Liguiça calabresa E bacon picadinhos Esses são os ingredientes que eu vou usar Para fazer o macarrão cremoso com salsicha Muito fácil de fazer Esta é uma dica para você fazer o seu macarrão cremoso A quantidade de ingredientes vai de acordo Com a quantidade aí da sua família, tá bom? Então vamos lá para o preparo Vai acompanhando, pessoal Porque esse macarrão fica super cremoso Saboroso Vai acompanhando aí o preparo, pessoal Tchau Misturei todos os ingredientes Agora eu vou acrescentar mais um pouquinho de água para cozinhar as salsichas Misturei todos os ingredientes Misturei todos os ingredientes Misturei todos os ingredientes Querido pai, obrigado por este alimento Nunca deixo faltar nem aqui nem em outros lados Amém Agora vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pessoal, vou continuar comendo meu macarrão cremoso com salsicha Daqui a pouquinho os ternurinhas estão chegando da escola E eles vão experimentar Espero que vocês tenham gostado desta dica do macarrão cremoso Espero vocês nos próximos vídeos Um beijo e um abraço ternurinha para cada um de vocês Tchau Eu vou comer o meu macarrão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau